o pessoal que aconteceu para vocês entenderem fala aí Wenda aqui é a doce e a salgada e a salgada e eu pensei que pessoal ia gostar mais de sal eu fiz mais de sal acho que eu errei hein olha lá que legal pessoal agora ele vai embalar para amanhã ó põe um copo ó pega um queijo fresco ó ó Dona Elza tem que aprender muito ainda não não vai caber em tudo agora é só as doces é isso faz um oi rapaz que facilidade olha que legal ó dobrou aqui pega mais um dobrou contra tá vendo ó fez o noto de garganha encheu um copinho colocou um queijo fresco para dentro e colocou mais um e outro de encontro dobrou no meio e elastiquinho vai um só um no meio outro Oi que rapidez cara é o Galvão Bueno é narrando futebol cara ou não demorou duas e para cozinhar quanto tempo é esse que é o segredo né ele não fala lá o zóio dele até é rapaz tá querendo saber demais 30 minutinhos na água fervendo tá bom olha lá ó queijinho fresco para dentro completou amarão amarelo assim é pode ser também aí ela é é virava dava uma vinha estava bom aí virava as outras ela fazia muita chão sabe assim hein mas a sua pamonha ainda não vai água né não não vai de jeito nenhum esse negócio de água aí tá errado não vai lá você nunca viu uma pamonha que vai água não lá eu nunca vi olha lá tá vendo olha lá então você vai ver a próxima vez você vir ela vai fazer questão de fazer a pamonha dela vai bater de frente meu olha o problema que você foi arrumar aqui em rincão meu olha lá ó ó cara que legal povó e quando você fazia pamonha você elasticava assim também a artesanal é amarrada com palinha só amarrada diferente sem queijo agora é sem queijo ó olha só foi com queijo não vou fazer sem queijo 4 tem que marcar sem queijo é marca essa é sem queijo ai que legal pessoal sem queijo ó é doce sem queijo as doces é com o elástico roxo rosa rosa com a palinha sem queijo e com a palinha sem queijo tá vendo como é que marca o negócio gente e aí e aí e aí você nunca fez um negócio desse vó pamonha sem água sem água ah ah ahahahach, a Khuda A Dona Elas tá ficando louca comigo, tô zoando ela aqui, pessoal. Gente, olha que legal. Deixa eu sair do vento aqui, senão vai fazer barulho. E aí, Dona Elas, você bota céu ou não? Você tem suas desconfianças? Não sei, hein? Que legal, hein? Que bacana. Não tem queijo. A carinha da Lua. Vovô, você gosta de uma pamonhinha? Com o quê? Com uma cachaça? Não. Sem cachaça. Sem água. Sem água, vô. A vó, ela falou assim, ó. Vou experimentar essa pamonha aí pra não fazer desfeita. Ela falou lá pra mim, ela falou. Mas eu não sei não, viu? Esse negócio de sem água aí não funciona. Rapaz do céu, que legal, gente. Rapaz do céu, que legal, gente. Pessoal, o que quiser pamonha, hoje eu vou vender lá na praça, lá. R$ 25,90 cada uma, mas olha, é promoção, viu? Corre que é de Goiás. R$ 25,90. Essa é a parte 4 já do vídeo. É a quarta parte. Você pode lançar a parte 5, não que tiver com medo. Ah, é? Agora é o enflascamento mesmo. Aí já é, agora já vai pra parte 5. Ó, então aí é 30 minutos no fogo. 30 minutos. Água fervendo. A minha mãe chegou. Mãe, vem cá ver pra você ver. Mãe, vem cá ver pra você ver, irmão. Passa o telho dentro desse copo aqui, ó. Não, mas aqui é o que sobrou das doces. Tudo bem, boa tarde. Vem cá, mãe, pra vocês comentarem aqui, ó. Oi, tudo bem? Vem cá. Aqui é o último que ele fez da doce aqui, ó. Experimenta pra você ver, ó. Fez da doce? É. Fez da doce, fez da saudade. Experimenta, ó. E ele fez com queijo fresco. Passa uma água nesse copo que ele vai usar na quente agora. Ele vai usar na quente, ele vai usar na... Deixa um pedacinho pra senhora. Deixou um pedacinho lá pra senhora. Deixou. Pequeno, mas deixou. O quem? O que é isso? Ah, deixei um pedacinho pra você comer amanhã e amanhã pra falar que não tem queijo fresco. É, tá bom. Ah, não é todo dia que a gente recebe pessoal de Goiânia pra fazer pamonha pra nós, né? Marmina, se você visse de nada, a pamonha... É. Que rapidez. É o maior ralador de pamonha do interior de São Paulo de Goiás. O maior ralador é a máquina dele. O interior de São Paulo é o interior de Goiás. Não, ele veio pro interior de São Paulo, mas ele é de Goiás. O interior é a máquina, né? Nossa, demora horas pra fazer aquilo que você fez lá, demora horas na mão, né? Ah, na mão não dá, não. E não chega no ponto igual também, né? Fala, meu amor. Você viu a prática lá? Não derrama um pouquinho. Você viu a prática? Aqui, ó. Aqui ainda, aqui, ó. Você viu a prática dele lá? Não derrama um pouquinho. Ah, é? Ah, é? Eu vou... Pode desperdiçar. 22 anos fazendo esse serviço. Você acha que tem prática? É a melhor pamonha de Goiânia, avô. Melhor. E não vai água, só pra contestar, mãe. Não vai água. Não é aquela pamonha aguada que a gente come, que costuma que alguém faz aqui pra nós. Opa! Parece que alguém sentiu a dor aqui. Tô brincando, amor. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. É, o pessoal não acredita. Eu ponho água na pamonha. Pra render mais e vender mais. Não, pra ela ficar bem cozida. Ah, errou, errou. Agora segue as dicas do Ender que você vai ver. Eu lá, que a da senhora é melhor. É, né? Contrata ela. Leva ela pra Goiás, ó. Hoje eu vou pôr você lá na garupa da caminhonete lá. Vou mandar você pra Goiás. É a experiência, a experiência dela ganha, né, pai? É. É. A boa experiência. Eu já falei. Quem não é nem nascido, eu já não dava o meu pai. Já punha água, já fazia cagada com a pamonha. Ai, meu Deus do céu. Ó, vó, a sua pamonha é a melhor do mundo. Ah, é? Você nem comeu? Ó, você não fez outro dia pra nós uma pamonha? Não sabia nem quem era a pamonha. A gente cove pamonha quando passa o carro da pamonha aí na frente de casa. Mas a gente não tem costume, né? A gente não sabe. A gente vai descartar, a gente separa. Olha que legal, pessoal. E muito rápido, muito rápido. Bom, vou finalizar o vídeo aqui. Ender. Oi. A doce já foi pro fogo. Ela sai primeiro que é salgada? É, mano. Sai não. A água não tá fervendo ainda. Porque vai ferver, tá tudo junto já. Ah, e depois quando ela começa a ferver, você já vai pôr aquelas ajunta, né? Vai tá tudo junto. Aí vai sair tudo junto. Então, pessoal, é isso. Tá vendo? É meia hora de água fervendo, viu? Vai caber tudo. Cabe. E o mais legal, esse plástico aqui, ó, ele é próprio... Elástico. Elástico. Ele é próprio pra alimentos. Isso. Ele pode ficar no fogo que ele não vai soltar toquecinas. É, e não dá gosto, não estraga. Não dá gosto, não estraga. Isso aqui você pode pedir lá no Banco Bradesco. Fala aí, né? Não, meu. Tá louco? Tá louco, meu. Tá louco, meu. É de amargar de carro. Olha que... A prática dele, a rapidez, a agilidade. Um menino é bom, hein? Os laciquinhos de até cor, né? É, um açúcar desse. Só que a gente vai receber qualquer salgada. Esse é de louco. Esse é de louco. Quando você for fazer a salgada sem queijo fresco, aí você vai pôr a painha. É. É. Aí vai pôr duas painhas. Legal. É uma. É uma. É uma. Isso. É uma palinha. É uma palinha dessa. E o mais legal, pessoal, pamonha de Goiás é pamonha com queijo fresco. O pessoal não sabia disso. E ele com o afetão da predilecta. É. A predilecta vai contratar, né, meu? A receita de pamonha do vovô da predilecta. A receita de pamonha do vovô da predilecta. Ah, é verdade. Vocês não falaram? O pessoal conhece a gente lá? Conheço. Ah, eles vão ver, então, esse vídeo. É. Certeza que alguém vai falar. Ô, eu fui lá no... Você foi lá no Vanesa, ó. Eu fui lá no senhor lá. O que o senhor tava fazendo lá? Pamonha com o Vanesa. Que legal, cara. Gente, olha, o mais legal disso tudo, assim, tem que ser falado. Eles saíram de lá sem avisar, sem conversar comigo, sem chegar aqui na emoção. E aí, vai sair uma pamonha hoje ou não? Não falaram nada. E outra coisa, a disposição deles, né, de tirar o domingo deles pra viajar nove horas pra ver o Vanesa, cara. É muito legal, cara. A gente me ama o Berava e o Berava, né? Sete horas da noite. Nós chegamos duas... Tô falando de dormir duas horas lá em Berava. Tá saindo cinco e... Seis. Cinco e meia, né? Seis horas, pai. Preciso tomar café, né? Ai, que legal, pessoal. Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui, então. Deixar terminar aqui. E na hora que começar a sair, depois de meia hora que estiver fervendo a água lá, sair as pamonhas, a gente vai fazer o vídeo final. Pra mostrar pra vocês as pamonhas, foi feita aqui pro vovô Anésio. Ô, vovô. Você gosta de pamonha doce ou salgada? Ah, qualquer uma é boa. Você vai experimentar hoje. Quanto faz. Vovô, com queijo fresco ou sem queijo fresco? Sem queijo. Não, mas e experimentar uma com queijo? Não, não quero nem experimentar. Ah, beleza. Tá bom. Eu já falei que... Ah... Sem queijo tá marcada. Com queijo eu não compro. Queijo, amor, não experimenta, viu, pessoal? É isso aí, pessoal. Vem aqui fazer a pamonhinha, que da hora, que legal. E logo a gente já... Nossa, a pamonha é pronta. A pamonha é pronta. A pamonha é pronta.